Olá, pequenos cientistas! Tudo bem com vocês? Bem, na nossa aula de hoje, nós vamos continuar a estudar sobre o nosso planeta, o planeta Terra. Mas agora a gente vai começar a estudar sobre o nosso planeta de uma forma mais detalhada. Nós vamos começar a estudar a história geológica da Terra e também a sua composição, de que forma a Terra está estruturada. Por isso, o tema da nossa aula de hoje é a origem e estrutura da Terra. Eu sou a professora Ivani, bem-vindos a mais uma aula de ciências e antes de mais nada, dá like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e roda a vinheta! Sobre a origem da Terra, a teoria mais aceita entre os cientistas apontam que a Terra surgiu a partir do Big Bang, que foi aquela grande explosão de energia que deu origem a tudo que a gente conhece hoje, que é o universo. Ao Big Bang, a gente discutiu em sala de aula um pouco sobre essa grande explosão. O Big Bang, ele aconteceu há aproximadamente 13,8 bilhões de anos atrás e ele deu origem ao espaço e ao tempo. E isso é mais fácil de compreender que a Terra tenha surgido depois dessa grande explosão, porque se o Big Bang foi a grande explosão que deu origem a tudo que a gente existe, então é bem fácil compreender que a Terra não existia antes do Big Bang. Então, depois do surgimento do Universo, que se deu a partir do Big Bang, quando o Universo tinha 2 bilhões de anos, algumas galáxias começaram a surgir, entre elas a nossa galáxia, que é a Via Láctea, onde a Terra está localizada, onde o nosso sistema solar também está localizado. Depois do surgimento do Sol, que é a nossa estrela do sistema solar, que foi aproximadamente cerca de 5 bilhões de anos atrás, o Sol passou a ser rodeado de poeira e restos de rochas vindos da destruição de outros corpos celestes e eles começaram a girar em torno do Sol. Por quê? A gente discutiu em sala de aula que o Sol é uma estrela que tem uma dimensão muito grande, ele tem uma massa muito grande. Logo, o campo gravitacional do Sol também é muito grande, tão grande que faz com que todos os planetas e outros corpos celestes estejam presos a ele, justamente porque a força gravitacional do Sol é muito grande. E aí toda essa poeira cósmica vinda da destruição de outros corpos celestes, como restos de rochas vindos da origem do Universo, também da origem do Sol, do surgimento do Sol, da formação desses corpos celestes, ficavam gravitacionando ali ao redor do Sol. E aí eles giravam em torno do Sol. Em algum momento, todas essas partículas de poeira e de rocha, elas começaram a colidir umas com as outras, só que elas colidiam e não se separavam. Elas colidiam e começavam a se unir, como se elas estivessem se agregando umas às outras. E aí por que isso entra na questão da origem da Terra? Porque existe uma teoria que explica sobre a origem da Terra, uma teoria muito bem aceita, que fala sobre essa questão da acreção, da agregação de partículas, que formou uma massa incandescente, que no caso, essa massa incandescente seria o nosso planeta Terra primitivo, quando ele surgiu, quando ele se formou. Por isso, os cientistas acreditam que os planetas, alguns planetas, eles se formaram a partir da colisão dessas poeiras cósmicas de restos de rochas, de massas incandescentes vindas da época que o universo surgiu, da formação também do Sol. Então, todas essas matérias que estavam ali girando ao redor do Sol, devido ao seu campo gravitacional, elas começaram a colidir e começaram a formar planetas. E entre esses planetas se formou o planeta Terra. Inicialmente, o planeta Terra era uma massa incandescente. Nós vamos entender o que é, o que significa exatamente esse termo. E uma informação importante que eu quero dar para vocês é que quando eu falo cientistas, esses cientistas que se dedicam a estudar a história da Terra, a estudar suas características, sua composição, sua dinâmica, eu falo especificamente dos geólogos, que são esses cientistas que se dedicam a estudar a história da Terra. Existe uma área chamada geologia. A geologia é uma área da ciência, da biologia, que se dedica a estudar exatamente sobre a Terra. Geologia é uma palavra grega, onde logia significa estudo e geo significa terra, estudo da Terra, certo? Então, a área da biologia que se dedica a estudar a Terra, a gente chama de geologia. Por isso que os cientistas que estudam a história da Terra e as suas características estão chamadas de geólogos. Sendo assim, os geólogos e os demais cientistas, como os astrônomos, acreditam que a Terra tem idade de 4,6 bilhões de anos. Ela surgiu aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás. Só que essa Terra que surgiu há esses bilhões de anos atrás, ela era muito, mas muito diferente da Terra como a gente conhece hoje. Nessa época, a Terra tinha uma superfície completamente coberta por magma fervente. O magma é o que a gente chama de larva fervente, porque ele é magma quando ele está dentro do nosso planeta, na parte mais interna do nosso planeta. Mas quando os vulcões jogam esse magma, esse magma que estava dentro da Terra para fora, a gente chama de larva, larva vulcânica. E sabendo disso, vocês me perguntam, como é que essa grande bola de fogo, que era o planeta Terra, quando ele surgiu, virou o que a gente conhece hoje, um lugar que é habitável, que existe vida. Bem, para que isso tenha ocorrido, houve uma série de modificações e várias alterações que o planeta Terra sofreu. Depois do seu surgimento, o planeta Terra começou a entrar em um processo muito lento de resfriamento. Essa grande bola de fogo começou a resfriar. E aí vocês perguntam, mas como é que do nada ela começou a resfriar? Peraí que não foi do nada, né? Existem alguns cientistas que falam que a Terra começou a resfriar justamente porque ela estava presente no Universo. E o Universo é um espaço frio. Então, naturalmente, a Terra começou a resfriar justamente porque ela estava no Universo, que era um espaço frio. E ela começou nesse processo gradual de resfriamento. Por que eu estou enfatizando que é gradual? Porque eu quero que vocês entendam que tudo o que aconteceu, desde a origem do Universo, das galáxias, do Sistema Solar, dos planetas, de demais corpos celestes, não aconteceu do dia para a noite. Assim, não está lá de dedos. Demorou bilhões e bilhões de anos para tudo isso acontecer. O resfriamento da Terra não foi diferente. Ele também demorou muito tempo para acontecer. Por isso que sim, foi um processo muito gradual. Quando a gente fala desse processo gradual de resfriamento da Terra, que foi melhorando as suas condições, a gente pode lembrar de uma teoria que a gente até já comentou em sala de aula. Eu comentei isso com vocês e a gente discutiu sobre a teoria que existe da colisão da Terra com outro planeta chamado Theia, ou Tia. A gente falou sobre isso. Mas o que essa colisão tem a ver com o resfriamento da Terra? Vamos entender. Os cientistas, estudando sobre o planeta, sobre sua dinâmica, o comportamento, eles chegaram à conclusão que a Terra, ela só começou esse processo de resfriamento depois que ela colidiu com esse planeta chamado Theia. Como se deu essa colisão? O que se acredita é que na época a Terra e esse outro planeta, eles estavam fazendo o mesmo trajeto ao redor do solo. Eles estavam orbitando da mesma forma. Em algum momento, eles colidiram. Eles tiveram um impacto, se chocaram uns com o outro. E aí, desse choque, fez com que nascesse, desse origem, a um satélite natural, ao nosso satélite natural, que é a Lua. Essa colisão entre o planeta Terra e o planeta Theia fez com que desse origem a Lua, que é o nosso satélite natural, e estabilizasse a Terra. E aí, a partir dessa colisão, o planeta Terra começou esse processo de resfriamento. Mas agora que a gente já falou sobre essa teoria tão discutida, que desperta tanta curiosidade, agora nós vamos voltar um pouquinho aí no nosso raciocínio e a gente vai voltar na questão do resfriamento gradativo da Terra. Depois que a Terra entrou nesse processo gradativo de resfriamento, e aí vocês me perguntam, ah, tia, foi resfriamento de dentro pra fora ou foi resfriamento de fora pra dentro? E aí eu falo pra vocês que foi de fora pra dentro. É só vocês lembrarem que quando a mãe de vocês pedem pra vocês comerem sopa, vocês comerem sopa, vocês comem sopa de fora pra dentro. Por quê? Porque a sopa que tá presente nas bordas do prato, ela tá muito mais fria, ela esfria muito mais rápido do que a sopa que tá mais na parte interna do prato. E trazendo isso pro planeta Terra, o planeta Terra ele resfriou de forma mais rápida, e aí um rápido é milhões de anos, de forma mais rápida na sua parte externa do que na sua parte interna. E aí vocês estão pensando, ah, a tia Ivani tá dizendo que a parte interna da Terra, ela é fria? Não, não tô dizendo isso, eu estou dizendo que o resfriamento da Terra, ela começou de fora pra dentro, né, ele não resfriou completamente. Mas aí vocês devem estar se perguntando por que que eu tô falando dessa parte do resfriamento, né, por que que ele começou de fora pra dentro. Exatamente porque depois que a Terra ela começou a resfriar, né, esse resfriamento mais superficial, mais pra parte interna da Terra, ocorreu um segundo momento muito importante, que foi a formação de massas rochosas. Por que que a formação de massas rochosas é tão importante na história da Terra? Porque foi a partir desse resfriamento que essa superfície da Terra começou a sofrer. E aí essas massas rochosas começaram a se originar e deram origem a uma camada muito importante do nosso planeta que é a litosfera. A litosfera é uma camada, é uma das camadas que formam o planeta Terra e ela é uma camada mais rochosa, é uma camada sólida, né, e ela, nós temos a crosta terrestre e abaixo da crosta terrestre nós temos a litosfera, né, e a litosfera ela está acima do manto, né, o manto também é outra camada, assim como a crosta terrestre do nosso planeta, do planeta Terra. Então, o longo período de chuva que a Terra passou na época, né, ajudou tanto no serrestriamento quanto na possibilidade de surgir, né, de se acumular água na superfície da Terra. Tanto que, nessa época, né, a partir dessas chuvas, dessas chuvas que estavam ocorrendo e também de outros fatores, começou a surgir os primeiros oceanos, chamados de oceanos primitivos, que foi a partir desses oceanos primitivos que a gente teve a origem de vida, né, dos primeiros seres vivos. Mas isso é um assunto para uma próxima aula quando a gente estiver falando dos primeiros seres vivos. Então, galera, hoje vocês viram que a gente discutiu na nossa aula um pouco sobre a origem da Terra, né, e algumas modificações que a Terra sofreu desde a sua formação, né, que se deu há 4,6 bilhões de anos atrás. Agora, a gente vai dar um passo a mais no nosso estudo da Terra e nós vamos começar a estudar a estrutura da Terra e a composição das suas camadas. Por isso, eu vou agora passar para vocês um vídeo bem didático e explicativo falando sobre as estruturas internas da Terra. Hoje, nas camadas da Terra, vamos falar sobre a geosfera. A geosfera é a camada interna da Terra e vai da superfície até o centro do planeta. Esta camada nos proporciona um terreno sólido no qual podemos viver. A geosfera tem uma espessura de aproximadamente 6.370 quilômetros e é formada por rochas, minerais, magma e areia. Quanto mais nos aproximamos do centro, maior é a temperatura, a densidade e a pressão. A geosfera é formada por três camadas concêntricas que estão em constante movimento, a crosta, o manto e o núcleo. A crosta é a camada externa e mais fina da geosfera. Dependendo da região, pode medir de 5 a 30 quilômetros. É formada pelos continentes e pelo fundo dos oceanos. Na geosfera podemos encontrar as placas tectônicas, que formam parte tanto da crosta quanto do manto. É uma zona conhecida como litosfera. As placas tectônicas estão em constante movimento, moldando a crosta terrestre. Os movimentos mais fortes das placas tectônicas são os responsáveis pelos terremotos. A segunda camada da geosfera é conhecida como manto e corresponde a aproximadamente 82% do volume da Terra, chegando a 2.900 quilômetros de profundidade. No manto, as temperaturas são muito altas, entre 700 e 1.300 graus centígrados, e é por isso que as rochas que formam o manto estão em estado líquido. se chamam magma. Algumas vezes o magma passa pelos limites das placas tectônicas, chegando na superfície terrestre. É assim que os vulcões entram em erupção. O núcleo é a camada interna da Terra e tem aproximadamente 3.500 quilômetros de espessura. A parte interna dele é formada por ferro sólido e a parte externa é formada por ferro líquido e níquel líquido. A temperatura do núcleo é muito alta, de 4.400 a 6.000 graus centígrados. A diferença de pressão e de temperatura do núcleo externo formam movimentos no metal líquido, provocando correntes elétricas que criam campos magnéticos. Você sabia que é graças a estes campos magnéticos que podemos usar alguns objetos, como a bússola, por exemplo? Por hoje é só. Vocês gostaram das camadas da geosfera? Esse era o vídeo que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e também gostado da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, comentem aqui no vídeo, deixem nos comentários as dúvidas que vocês têm e aí, de acordo com eu for lendo os comentários, eu vou tirando as dúvidas de vocês, certo? E até a próxima. Tchau, pequenos cientistas! Tchau,